Gente, eu já contei pra vocês que a Britânia está preparando uma surpresa incrível pra este Natal. Uma não, 24! 24 dias, 24 surpresas e 240 produtos Britânia pra você! É isso mesmo! A Britânia vai presentear uma pessoa por dia com 10 produtos durante 24 dias. E pra participar é fácil! Compre um produto Britânia, acesse o site ou aproxime a câmera do seu celular neste código que está na tela, faça o seu cadastro e responda a pergunta Por que você gostaria de ganhar uma caixa surpresa da Britânia neste Natal? Todos os dias, às 20 horas, será revelado o autor da frase mais criativa que levará os prêmios pra casa. E não tem segredo! É uma caixa surpresa por dia com 10 produtos Britânia. Venha descobrir a magia de um Natal cheio de prêmios pra sua casa com Britânia. Acesse, cadastre-se e participe! Britânia. Em uma marca, todas as soluções.